Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Mod Witchman, continuando a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também galera, não esquece de ativar o sininho pra vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos, fechou? E galera, vídeo passado a gente foi contratado pela polícia, a gente só fez uma parceria aí. E eu acabei sendo contratado pela polícia pra gente ficar matando alguns criminosos foragidos, galera. E eu tinha falado com vocês que eu tava querendo um carro da polícia, eu só queria um carro da polícia rápido. E olha o carro que a polícia me mandou, galera. Olha esse carro, mano. Essa aqui é uma Mercedes, deixa eu conferir, eu acho que é uma CLA45, galera. Ela é a AMG. E é isso mesmo, é uma Mercedes CLA45 AMG. Mano, ela corre muito mais, muito mesmo. E essa aqui tem sirene e tem até esse reforço aqui na frente, ó. Pra gente já dar aquela batida na traseira dos carros, dos alvos, galera. Olha o interior da nave, mano. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso, galera. Uma AMG, mano, da polícia. Mercedes AMG da polícia. Tem uns comandos aqui do rádio, ó. No painel. Liga a sirene e solicita os alvos, mano. Bora trabalhar hoje. Tá anoitecendo. Aqui agora são sete horas da noite, é isso? Sete horas da noite já, já. Vai ficar a noite, vamos trabalhar um pouquinho aí. Fechou? Vamos saindo aqui com o carro e não esquece de deixar o like. Conto com a ajuda de vocês, hein? Lembrando, a nossa meta é dois mil likes, mas eu tô aceitando mil. Então, você que não deixou o like ainda, já deixa o like. Fechou? Vamos saindo aqui da delegacia. É esse pátio aqui que tem as naves, mano. A polícia guarda as naves aqui, galera. E eu vi ali, mano, que tem carrão da polícia, viu? Eu vi, mano, que tem até Ferrari, galera, da polícia. Imagina trabalhando de Ferrari, hein? Você tá doido. Beleza, solicitei aqui já pra polícia. O Richmond. Nossa, deu rejeitado, mano, o contrato. Será que é por causa do carro? Eu não acredito. Ah, até assustei, mano. Tá doido? Aqui é a polícia, irmão. Ó. Que que é isso, hein? Ah, bora. Agora vai dar pra gente pedir um alvo pra encostar, viu, galera? Vamos indo aqui, galera, atrás do alvo, mano. Você tá doido? Eu tenho que pegar a manha aqui de dirigir com essa viatura, porque ela é muito ágil na curva, tá ligado? Deixa eu cortar caminho aqui. Por enquanto eu não vou ligar a sirene. Vamos primeiro localizar o alvo pra depois a gente ligar a sirene, fechou? E só vamos, galera. Só bora que bora, mano. Like, like aí no vídeo, hein? Trabalhando agora, mano, como policial. Você tá doido? Agora tá muito fácil pra gente pegar os alvos. Ih, eu nem mostrei pra vocês, né? Polícia me deu duas metralhadoras pesadas, mano. Agora dá pra gente fuzilar esses traficantes aqui. Na hora que eu ver que tiver muito trânsito, aí sim eu ligo a sirene. Mas por enquanto que tá de boa, eu vou só acelerando aqui, tá ligado? Oh, agora a gente vai, ó, rasgado. Rasgado mesmo. A gente só vai pegar o alvo e acabar com a raça dele. Vamos ver se a polícia vai localizar ali já. Ai, caraca. Ó, se der muito trânsito, eu ligo isso aqui, meu filho. Todo mundo me respeita. Oh, os caras aqui da quebrada. Já veio a polícia acelerando, eles já filmam... Oh, filha de uma mãe! Oxi! Que isso, véi? Meu filho, aqui é polícia! Os caras tão fechando o carro da polícia, véi. Que cambada... Oh, tô falando... Ai, aquele carro ali era o cara do alvo. O cara lá atrás, mano, era o alvo. Vai, 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 vai. Mano, o cara tá lá embaixo já? Não era ele, não. Calma, vai de boa, vai de boa. Acho que se eu ligar a sirene aqui, mano... Oh, 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 oh. E aí, filhão, vai encostar, não? Ah, mano, olha isso! Caraca, velho, eu tô errando os alvos tudo, né? Esse carro não pode passar, né? Você não. Vai de boa, vai de boa. Mano, eu tô errando tudo, velho. É esse cara aqui, ó. Nossa, esse escar tá tudo rebaixado. Gente, quem é o alvo, mano? Não é o cara gordinho ali, não. É aquele cara ali, ó. Mano, que dificuldade pra eu localizar o alvo, viu? E aí, fera, você mesmo que eu tô caçando, irmão. Quietinho aí, fechou? Pega a grana dela, ainda eu pego a grana, ainda eu pego a arma, mano. Bora! Vai, polícia! Nossa, deu um tiro aqui sem querer. Oxi, o que tá acontecendo ali embaixo? Ai, peraí que a gente já vai resolver. Oh, racha de rua! Racha de rua, mano! Acabar com a festa desses caras aqui. Mano, tava acontecendo um racha aqui. Vai, 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 vai atrás, vai atrás. Aqui é pipoca, aqui é pipoca. Nossa! Meu Deus! He, 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 he. O que que esses caras tão falando, mano? Trabalhando e quebrado? Oh, e os caras têm metralhadora, rapaziada. Os caras têm metralhadora. Você tá doido, mano? Eu capotei o carro da polícia. Olha como que já tá a nossa Mercedes. Você tá doido? Vambora, 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 vambora. Mano, pior que tem alvos aí que não tá dando pra gente pegar, viu? A polícia tá escolhendo aí a dedo que alvo que a gente pega. Dá pra ir direto, vai direto. Mano, olha como que tá a nossa viatura. Eu não sei se tem como a gente arrumar esse carro lá na agência, porque apesar de ser um carro da polícia, né? Não sei se vai ter como a gente arrumar ele. Mas eu vou tentar. Localizei, 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 localizei. Tá embaixo, tá embaixo. Oxe, tá assustando por quê? Tá assustando por quê aqui? Quem que é? Quem que é o cara saindo de fininho ali? O que que aconteceu com essa senhora? Cala sua boca, não fica falando assim comigo não, viu? Que a pipoca come. E aí? Ó o cara fingindo, ó, fingindo de lerdeza. Ó, ó. Pronto. Vai dormir. Já botei o cara pra me dormir. Agora eu virei um policial sanguinário, né? Que eu tô matando geral e toda hora tá dando inimigo, ó. Toda hora tá dando inimigo, mano. Trabalhar na quebrada é difícil demais. Pega aí a pistola, pega aí a pistola. Mano, a mulher tá achando que é quem, véi? Pra atirar na polícia. Vai embora, vai embora. Gente, essa Mercedes aqui foi pro saco, viu? Meu Deus do céu. Quantos metros? 700 metros. Pode dar a volta aí. Vamos lá, galera. Tirando as barbeiragem, né? Que eu tô fazendo hoje. Até que tamo trabalhando bem, né? Não tamo trabalhando tão mal, não. Pelo menos eu não morri ainda, igual no último vídeo. Mas é muita sacanagem, mano. Chegando perto já, mano. Eu só tô pegando o alvo na quebrada. Aí é sacanagem, viu? Porque os caras veem o carro da polícia, já foge. Ó, olha isso aqui. Mano, isso aqui vai dar treta demais. Isso aqui vai dar treta demais. Vai dar treta, vai dar treta, vai dar treta. Vou até em primeira pessoa. Cadê o alvo? Essa aqui, ó. Ai! Nossa, mano. Era mulher bomba, mano. Pelo amor de Deus, eu tô falando. Olha como que eu tô trabalhando hoje, velho. Não pode chegar tão perto assim do alvo, velho. Da hora que deu só um, dois, três, ela explode. Então não tem como, não tem como. Meu Deus do céu. Nos dois dias que eu tô trabalhando pra polícia, nos dois dias eu consegui morrer. Tive a audácia de morrer. Algum táxi aí, mano? Acho que eu tô meio longe, hein? Deixa eu ver aqui se tem a localização da Mercedes. A localização da Mercedes tá aqui, ó. Gente, que lá, velho. Vamos ver se eu consigo pegar um carro aqui. Ô, nos dois dias que a gente trabalhou pela polícia, pra polícia, né? Nos dois eu morri. Aí é muita sacanagem. Vai, 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 vai. Peguei esse carro emprestado aqui, mano. Quer a polícia mesmo? Ou, é bom demais trabalhar no modo de vítima sem caçar treta com a polícia. Só que agora a gente não pega cidadão de bem, né? Não sei se vocês separaram. Caraca. A gente só tá pegando... É criminoso agora. Só criminoso. Vai, 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 vai. Nossa, esse carro é muito ruim. Pela madrugada. Eu bati a traseira dele ali. Parece que a roda de trás tá travando a imprensão minha. Nossa, mano. A roda de trás tá travando, ó. E ele consegue acelerar. O carro é tão forte que ele consegue acelerar com a roda meio travada. Não, a nossa Mercedes pela madrugada, viu? Olha, joga o carro em meio fim. Pelo amor de Deus, mano. Eu tô muito barbeiro hoje. A polícia vai me matar. Olha o jeito que tá a nossa CLA-45. Você tá doido. Essa CLA-45, ela é meio diferente. Ela parece uma perua. Não sei se o modelo é exatamente esse, mas aqui ela tá... Olha isso, a frente, mano. Derreteu a frente, igual um queijo. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Vai devagar. Beleza. Prontinho, né? 2km, rapaziada. Agora a gente vai dar uma aceleradinha aqui. Mano, o bom que ficou até de dia, né? A gente tava trabalhando à noite. Ficou até de dia agora. Eu vou ter que parar pra arrumar esse carro. Ele tá ficando muito ruim na curva. Parece que ele tá todo desalinhado, né? Então eu vou ter que depois dar uma parada. Ou a gente até ir na Los Santos Customs ali, dar uma arrumada nesse carro. Cadê o alvo? Mano, peguei a localização certinho onde que ele tá. Nossa, ele tá lá em cima. Ainda bem, né, mano? A gente conseguiu pegar um alvo ali em cima, porque toda hora trabalhando aqui nessa região que é de gangue... Velho, toda hora a gente toma bala. Toda hora. Agora, se mata um, brota dez inimigos pra matar. Então é mais fácil a gente meter o pé daqui e ir pra uma área mais nobre aqui de Los Santos, que aí a gente trabalha até melhor. Eu acho que eu vou passar ali na delegacia e ver se tem outra viatura dessa, porque essa aqui, mano, tá completamente destruída. Eu acho que essa aqui não tá blindada. Com certeza, porque o Dodge, que a gente tava trabalhando no vídeo passado, mano, eu batia com o Dodge e o Dodge tava inteiro ainda. Inteiro, inteiro, inteiro. Então, vamos ver se a gente consegue trocar de viatura aqui primeiro, que eu tô passando bem aqui perto, ó. Ai, caraca, olha. Nossa, ela tá desalinhada demais. Olha, não vira, mano. Ela nem tá virando direito. Vamos entrar aqui? Será que o portão tá aberto? Com certeza, né? E aí, polícia? Olha o que aconteceu com o carro, mano. Acabei capotando o carro aí atrás de um suspeito. Um suspeito não, né? Atrás de um alvo. Porque aqui a gente não trabalha com suspeito. A gente só trabalha com alvos de verdade. Vamos trocar de carro aqui, galera. Deixa essa lata velha amassada aí. Rapaziada, peguei outra CLA 45. Essa aqui tá até com uma pintura diferente. Só que essa não tá tão preparada. Porque ela tá sem isso filme, tá vendo? Dá pra ver tudo aqui dentro do carro. Mas não tem problema. E uma coisa que eu vou fazer nesse carro aqui, a gente vai dar uma mexida na suspensão, mano. Eu tô achando ela pulando demais. Vou dar uma rebaixada nela. Só que não tanto, né? Tem que deixar uma altura mais ideal aí. Deixa ela um pouco mais alta aqui. Rebaixei só um pouquinho. só pra melhorar na questão da curva. Fechou? Vamos atrás do alvo agora, que ele tá lá em cima. E a outra Mercedes... Deixa ela aí, mano. A outra Mercedes tá toda amassada. Vambora. Agora melhorou bastante, hein? Depois que a gente rebaixou ela um pouco. Mas mesmo assim, ainda ela é um pouco difícil, né? Pra pilotar. Mano, liga a sirene e vai, velho. Pelo amor de Deus. Porque eu tô desviando dos carros aqui. E eu queria um carro de sirene pra ficar mais fácil pra mim dirigir, tá ligado? Olha lá, os caras... Ah, meu filho, jogando pra cima de mim, mano. Olha, os caras não liberam, hein, mano? No sinal, os caras não liberam. Caraca! Nossa, também cheguei perto do alvo com a sirene. Foi só isso, eu vou morrer. Caraca, mano. Nossa senhora! Tá difícil trabalhar pra polícia, viu, rapaziada? Como policial. Mano, eu cheguei perto do alvo com a sirene. Olha o tanto de inimigo que brotou. Você é louco, mano. Tá maluco, galera. Aí não dá, mano. Ô, pelo amor de Deus. Hoje é um dia pra se esquecer trabalhando. Eu acho que eu vou ter que me preparar mais pra trabalhar com o carro da polícia. Eu acho que é mais fácil a gente trabalhar mais anônimo, né? Pelo jeito. Porque, velho, tá muito complicado. Muito complicado mesmo. Vamos pedir uma viatura aqui pra ver se alguém traz uma viatura até aqui. Porque a outra lá, mano, com certeza já foi pro saco. Fuzilou ela todinha. Galera, já consegui pegar outra viatura e já solicitei outro alvo. Acho que eu vou pegar só mais esse alvo só, mano. Que eu quero pegar ele bem direitinho. Vamos devagar. Não vou ligar a sirene, não. Acho que só se o alvo começar a dar fuga que eu vou ligar a sirene, tá ligado? Vamos trabalhar mais com calma. Acho que eu tô trabalhando muito desesperado. Você tá doido. Tô dirigindo igual um louco. Só por causa que eu tô com o carro da polícia eu tô dirigindo igual um louco. Furando, trânsito, furando tudo, batendo em tudo. Então agora eu vou ver se consigo dirigir mais de boa aqui. Beleza? E esse alvo tá numa hora nobre aqui também. Vamos ver se a gente não caça confusão. Mas a gente tá pegando só fumo. Só fumo, 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 mano. Beleza, ó. Tamo aqui no hotel. Aquele carro branco ali. Tem que dar o retorno. Faz o retorno, faz o retorno. Taca a pistola. Mano, eu vou que agora eu tô com uma pistola que ela atira igual metralhadora. Então dá pra gente fuzilar aquele cara ali. Vou ligar a sirene, hein. Tô com medo de ligar a sirene e brotar muito inimigo. O cara já trocou de faixa. Olha isso, olha isso, olha isso. O cara jogou de faixa lá pro outro lado, mano. E aí, vai encostar ou não? Mano, o cara tá bem de boa, hein. E aí, irmão? Poxa, mano do céu! Meu Deus! Meu Deus, mano! Velho, vocês viram isso? Gente, não, chega. Mano, eu vou... O que é isso, mano? Ou o negócio subiu uma dificuldade insana pra matar o alvo. Gente, o que tá acontecendo, velho? Jesus amado! Mano, eu não vou trabalhar hoje mais, não. Valeu, polícia. Valeu pelo emprego, valeu pela oportunidade, mas eu tô metendo o pé. Galera, os alvos tão vindo muito insano. Sai daí, mano, aqui é a polícia. Preciso do seu carro. Vaza, 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 vaza ligeiro. Aqui é a polícia, irmão. Vaza. Galera, o que que tá acontecendo, mano? Nem eu tô entendendo. Toda vez que eu tô indo matar um alvo... Deixa eu tentar pegar um alvo agora sem ser com o carro da polícia. Pra ver se tá difícil desse jeito. Que isso, mano? Não dá, não. Carro da polícia não dá. No vídeo passado a gente trabalhou bem melhor do que no vídeo de hoje. Toda vez que eu vou matar um alvo, brota 10 inimigos. 20 carros atrás de mim. E olha que eu tô com o apoio da polícia, mano. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com mais 4 amigos aqui. Posso tentar fazer isso no próximo vídeo, mano. A gente vai pedir reforço. Eu vou pegar um carro de 4 portas. E vou levar 4, mais 3 policiais comigo. Então comigo vai ser 4. Então vai ser 4 policiais atrás de um único alvo. Na hora que vier revidar, vai ser aquela troca de tiro insana, mano. Insana. Porque os policiais vão estar de metralhadura também. Não vai estar de pistolinha, não. Cadê o alvo, velho? Deixa eu marcar o alvo aqui. Porque esse GPS do alvo aqui sempre some. Ó, a treta, a treta. Vamos indo. Agora eu tô disfarçado agora, mano. Com esse carro aqui. Peguei um carro do próprio GTA V. E o bom que esse carro aqui, ó. Na área de ganho. Muitos membros aqui dessa região usam esse carro. Então a gente vai conseguir passar de boa aqui. Agora com aquela Mercedes lá da polícia, você é louco. Aquele carro não trabalha nunca mais com ele. Muita treta. Muita treta mesmo que tá dando. Volta aqui, volta aqui, ó. Vamos ver. Vamos localizar. Alvo localizado. Deixa eu dar o retorno aqui. Que o alvo tá bem aqui na frente, ó. Nem suspeitou, nem suspeitou. Dessa vez eu não vou descer do carro, não. Vou fuzilar de longe. Vamos fazer o retorno aqui, ó. Beleza. Parece que é aquele gordinho ali, ó. Parece até um membro da gangue dos vagos, viu? Com o cara tá de roupa amarela. Vou encostar o carro aqui. Já vou sacar, mano. Esse filho é da mãe. Vamos ver se vai brotar inimigo. Se brotar inimigo, eu não vou sair do carro, não. É, mano. O problema é o carro da polícia, viu, galera? Não dá, mano, pra gente trabalhar com o carro da polícia. Eu acho que se fosse um carro da FBI, que é aqueles carros todo preto, com só a sirene, já fica mais legal pra trabalhar. Só que agora, ó. Trabalhei disfarçado, não deu nem treta, mano. E olha que a gente tá... A gente tá na área de gangue. Olha como que muda a situação aqui do alvo, né? Tá maluco, mano. Vamos sair daqui. Vou voltar ali pra delegacia. Que que é isso, galera? Muita treta, mano. Muita treta mesmo. Trabalhar com o carro da polícia é meio complicado, viu? Complicado demais. Demais, demais mesmo. Sai pra lá, carro. Sai, 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 sai. Nossa, olha o trem. Mano, também esses caras aqui dirigem igual louco, né? Os NPC. Tá impossível de dirigir direitinho aqui, porque os NPCs tá entrando na minha frente. E já faz eu bater o carro. Ó, acho que o Dodge tá até ali ainda, mano. Porque eu tô vendo ali a localização do GPS. Vou parar aqui no fundo. Vai ser melhor. Beleza, então, mano. Vamos ficando aqui na delegacia, galera. Tá difícil, mano, trabalhar aí junto com a polícia. Só hoje eu nem sei quantas vezes que eu já fui executado, velho. Tá muito complicado trabalhar com a polícia. Vamos ver se eu vou conseguir entrar aqui sem problemas. É, mano. Um dia a gente fugiu da... Nossa, tá trancado. Ixi, essa porta aqui não vai dar pra gente entrar, não. Vamos ficando aqui, então. Rapaziada, um dia a gente fugiu da polícia. E hoje a gente tá trabalhando pra polícia. Então, mano, tá uma coisa de louco aqui no GTA V Itima. Eu espero que vocês estejam gostando aí, né, mano? Dessa nova etapa no nosso mod Itima, trabalhando como policial, fechou? Meio que a polícia me contratou e agora a gente caça alvos em nome da polícia. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano, carro da polícia não dá, fechou? Deixa essa frase aí que eu vou tá dando coraçãozinho pra vocês. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Falou e fui! Tamo junto, galera!